Tudo igual, o ambiente tá pesado. A Bel continua trancada no quarto. Pena, eu gosto tanto da Bel. Isso é raro. A Bel é um porco espinho. As pessoas geralmente gostam da Mariana. Eu gosto da Mariana também, mas... Não sei, a Bel deve ter qualquer problema. A Bel tá cheia de problemas. Diz pra Bel aparecer. Eu gosto dela. Eu digo. Então tá. Tchau. Diz que a Bel não sai mais do quarto e nem tá arrependida do que fez. Aquela menina é um demônio. Também não é assim, né, mãe? Não é? Pra mim, ela tá muito errada. Foi dedo duro. E dedo duro é a coisa mais horrível que tem nesse mundo. Essa suja, minha filha. Eu gosto da Bel. E eu não gosto. Escuta. Como é que é? Se o Renato já marcou o casamento? Ele queria casar em dezembro, né? Uhum. Se só faltar, vão resolverem a data. Sabe o que é, filha? É que pode não dar tempo. Tempo pra quê? Ué, pra comprar o seu enxoval. Você ainda não começou nada. E tá tudo muito caro, filha. Eu comprei umas coisinhas, mas roupa de cama ainda não comprei. Que tá tudo pela hora da morte. Sabe? Eu vou dar um pulo lá na loja da dona Grace. Vou ver se tem umas camisolas bonitinhas pra você. Não. Olha, mãe. Não precisa mais, tá? Por quê, filha? Ângela, você tá chateada? O que é que aconteceu? Você brigou com o seu Renato? Não. Então, o que é que é, filha? O que é que aconteceu? Ele nunca mais falou em casamento. Ah, filha. Ah, impressão tua. O que é isso, Ângela? Deixa de bobagem. Olha, o seu Renato. É um homem de palavra. É um moço muito educado. Ele tem caráter. E ele gosta muito de você, filha. Mãe, a senhora não entendeu o que eu falei. Ele nunca mais falou em casamento. Quer dizer, não tem cabimento, não tem. Belo dia, não é, Tito? Agora deu pra se exibir. Quem, quem? Tá vendo? Vai ver se tem cabimento. Agora não sai de junto das mesas, tá sempre atendendo todo mundo. Fazendo o papel dela, Tito. Que papel dela? Que papel dela? O negócio dela ficar aqui no caixa, recebendo, pagando, controlando as coisas do restaurante. É isso que ela tem que fazer. Acontece que ela me disse que cansou desse papel. Cansou do caixa. Enjoou. Ela me disse que eu acho justo variar um pouco de serviço. Isso é bom também, não é? É justo. Tio Romão? Ei. Desse jeito vai... Vai cair na boca do povo. Mas que isso, Tito? Que isso? Vai, cidade pequena. O senhor sabe como é que é. Todo mundo tchaca, 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 tchaca. Ah, não, 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 Tito. Eu não tô vendo nada de mais, nada de mais. normal. É, normal. Olha, 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 olha. Olha o vestido que ela comprou na loja da dona Greci. Bonito. Por sinal, caríssimo. Caríssimo. Nunca vi tanto dinheiro numa nota só. O cheque não acabava mais. Mas era só zero. Pra quê? Pra se exibir aqui no restaurante? Tito, Tito, você tá complicando as coisas. Não tô te entendendo muito bem, não. No passado, você criticava a dona Santuza porque ela não se cuidava, não era vaidosa. Agora... Ah, deixa eu ver um pouquinho. Não se cuidava, mas também se cuidar demais, tudo tem limite, né? Olha, Tito, cuidado. Cuidado, Tito. Essa bronca toda que você tá dando aí, isso pra mim é um sintoma muito claro. É. Não, esse é um sintoma. Sintoma do quê? Ciúme. É isso mesmo. Ciúme. E quem sente ciúme, sente amor. Não é Tito? Ah, 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 ah.